MACAQUA FAMOSO MACAQUA FAMOSO MACAQUA FAMOSO NOSOS FAMOSOS TEM BOI DE MACA A TUA FAMA TEM DATA DE VALIDADE É O SONHO DE PODE VIRAR UM PESADELO A TUA FAMA TEM DATA DE VALIDADE É O SONHO DE PODE VIRAR UM PESADELO SE VOCÊ HOJE É O NINO REPUBLICANO AMANHÁ PODEMOS TE LEMBRAR COMO RICINHO SE O TEU SUCESSO É COMO O DO ANSEMO AMANHÁ PODEMOS TE LEMBRAR COMO O TEM PEDRIDO SE A TUA FAMA É TIPO DO NAGRELHA AMANHÁ PODEMOS TE LEMBRAR COMO DO GRIMURAS SE VOCÊ HOJE GRIFAR COMO PUTO PRATA AMANHÁ PODEM CHORAR COMO SALSICHA только AMANHÁ PODEMOS TE LEMBRAR COMO E TANKUS IMATES TES OFZURING A AMANHÁ PODEMOS TE LEMBRAR COMO AMANHÁ PODEMOS TE LEMBRAR COMO AMANHÁ PODEMOS TE LEMBRAR COMO ARMAR COMO E POGRAR COMO AMANHÁ PODEMOS Amanhã podemos crescer como a Chica Se você hoje dá bip como a Iola Quando ele é basada, a temperatura não vai se subir Se você hoje escangalha como o Ari Amanhã podemos lembrar como a Nani Mati a Damásio tentou ser a outra Yuri da Cunha, Realidade do Zizini Se você hoje é o Big Nele Carga Se engordar, pode virar, vem os bicuia Se você hoje é o Santos Bicuco Se patrocinar, pode virar, vem o Cangamba Se você hoje produziu como o De Vitor Amanhã podemos esquecer como o Snobia Na coberta tá rígido no futuro Amanhã pode acender como o Tugueta Em Cicaca é o nosso Révu Amanhã pode ser Bandara e um Jô Jô Se nós hoje somos os Tunesas, amanhã pode nos esquecer como o Zeno Coenela Se você hoje jogar como o Manuxo, amanhã pode nos chamar como o Aguá Venho! Mata com os famosos Mata com os famosos Tempo é de mata Mata com os famosos A vida tem altos e baixos, meus irmãos Aqui onde estamos, ousa fazer sucesso Alguém já teve um dia Portanto, vamos ver a situação Enquanto estamos no ativo Porque depois, vamos parar aqui Mata com os famosos Nós os famosos Tempo é de mata Mata com os famosos Mata com os famosos Mata com os famosos Mamigão, eu vou te avisar, Mamigão, como é que um músico sozinho tem mais de 30 anos de sucesso, você é o único, tem que dar a fórmula nos outros, vai nos perseguir, vai nos diferenciar, mas você não pode ser o único, o melhor de agora, tipo de sonho 1, tipo de sonho 2, o de seca, tudo é teu. Mamigão, se resolve, deixa eu ver me tirar.